A internet tá muito chata, cara. Muito chata! E aí, seus marombeiros chatos, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muralha postou um vídeo, hoje à tarde, onde ele jogava um fone de ouvido. Segundo ele, com defeito, pela sacada do seu apartamento. Segue o vídeo em questão. Comprei esse fone, cara. Sabendo que era falso, pelo valor, né? Porque um desse, no mínimo, é mil reais. Fui logo escutar uma música pra ele na academia, com 15 segundos descarregou a bateria. Sabe o que eu vou fazer com isso? Ó, 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 ó. Dance! Dance! Puxa! Após postar, alguns de seus seguidores não gostaram muito da atitude de Muralha e comentaram no post. Alguns dos seguidores falaram para Muralha não jogar pela janela, pois poderia pegar na cabeça de alguém. Outros falaram sobre meio ambiente e que o lugar certo do fone era no lixo. Teve até um que comentou que Muralha deveria dar o fone a quem precisa. Após todas essas críticas, Muralha logo fez stories desabafando da situação. Galera, a internet tá muito chata, cara. Muito chata. É muita gente com mimimi, cara. Eu fiz o vídeo lá jogando o fone de ouvido. Tem uns bastidores, antes de tudo. Primeiro, olhei, é um lugar que não passa ninguém. Segundo, já tem uma pessoa lá, para quando o fone cair, pegasse o fone quebrado e trazer para mim. Esse é os bastidores daquilo que eu não postei aqui, certo? Mas a pessoa prefere ir lá e dizer, sem noção, e se pega na cabeça de alguém, e se pega no carro, suja no meio ambiente. Meu irmão, sempre vai ser mais fácil julgar, sempre, sempre, vai ser mais fácil julgar do que antes perguntar. Ô Muralha, o que é? Galera, não seja Zé Ruela, não, cara. Não seja Zé Ruela, não. É tipo, o cara posta 10 vídeos de treino top. O cara olha lá. Aí ele vê uma falhinha tua, uma falhinha tua no treino. Ele, ó, treinando errado. Meu irmão, eu acho que você tá com o diabo num pensamento. Pessoas como... Cara, o mundo tá perdido, né? Tudo hoje é mimimi, é muito mimimi. Os bastidores é outro. Comprei uma panela só pra amassar. É trabalho. Parece que não. Mas é um trampo amassar uma panela dessa. É trabalho, cara. Entendeu? Nesse trabalho eu divulguei a tramontina. E você fica de mimimi, cara. Você fica de tchutu-tchutu. Vai bater uma punheta, cara. Vai transar, bicho. É, galera. Mas é isso aí, cara. Não julgue o livro pela capa. Qualquer coisa que você visualizar, não julgue a pessoa. Pergunte primeiro. Não seja um levador de fofoca. Já pensou? Se tu chega aqui e vê um vídeo meu e tá espalhando por aí que eu joguei o fone. E poderia ter matado uma criança. Fofoca. Você não sabe onde eu joguei o fone. Não passa ninguém. E lá embaixo tem uma pessoa esperando o fone cair. Pra pegar o fone quebrado. Porque é duzentos e poucos andares. E trazer o fone pra mim. Você tá entendendo? O fone tá no lixo. Não sujou meio ambiente nenhum. Você tá entendendo? Isso é da Universal, né? Quando vê isso, você é da Universal. Seu infeliz da Costa Oca. Só pode ser. Pra tá com esse mimimi aqui, bicho. É, Felas. Muralha não gostou muito dos comentários que recebeu. E segundo ele, conforme dito em vídeo, tudo não passou de uma encenação. Nem tudo é o que parece, Felas. Além do mais no mundo mágico da internet. Mas como de costume, eu deixo com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Acha que Muralha está certo em reclamar dos haters? Ou o cara estava errado de jogar o fone pela janela, mesmo sendo uma encenação? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada!